Meu nome é Silas Santiago, eu sou secretário-executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional. Nós vamos falar hoje sobre as noções básicas do Simples Nacional e também as alterações que foram trazidas pela Lei Complementar nº 155, de 2016. Eu vou falar para vocês, essa apresentação vai ser dividida em sete partes. A primeira parte são noções básicas, e noções básicas é importante saber como o Simples Nacional funciona, quais são as premissas constitucionais, quem são os atores do processo e como esses atores devem trabalhar no Simples Nacional para melhor cumprir com as suas necessidades. A segunda parte, parcelamentos e investidores anjo, é uma parte importante, tem bastante interesse também, todo mundo pergunta sobre o parcelamento no Simples Nacional, como funciona, a questão dos investidores anjo, que é o novo instituto trazido pela Lei Complementar nº 155, de 2016. A parte 3, o núcleo do sistema, os novos limites, as mudanças no Simples Nacional com relação ao limite de faturamento, então é importante conhecer esses novos limites. Também fase de transição, quem está em 2017 e atingiu determinado patamar de faturamento, ele pode ou não continuar no Simples Nacional a partir do ano que vem. Na parte 4, nós vamos falar das novas tabelas, novas atividades, tem algumas atividades que foram autorizadas a optar pelo Simples Nacional a partir de 2018. Na parte 5, nós vamos falar sobre o setor de serviços, principalmente fator R para as atividades chamadas intelectuais, é uma mudança bastante importante na forma de tributação dos salões de beleza. Na parte 6, nós vamos focar no microempreendedor individual, novos limites também de faturamento para o MEI, o microempreendedor individual. Algumas ocupações que foram autorizadas agora para 2018, algumas foram suprimidas. E finalmente, na parte 7, nós vamos falar sobre autorregularização, malhas fiscais, combate a fraudes e cessão de mão de obra. Essa parte não é necessariamente uma mudança da Lei Complementar nº 155, mas são coisas importantes que estão acontecendo, são premissas do Simples Nacional, como os fiscos, principalmente, estão combatendo a questão de fraude, de erros no Simples Nacional. Sessão de mão de obra também é importante por conta da questão da terceirização, que está muito em voga, a questão da reforma trabalhista. Então, na parte 7, nós vamos fechar esse programa do Simples Nacional, novas atividades, novas mudanças, novas premissas e as mudanças trazidas pela Lei Complementar nº 155, de 2016. Vamos começar, então, a parte 1, noções básicas? Primeiro, nós temos que falar da questão constitucional. O Simples Nacional, ele foi criado de acordo com uma emenda constitucional, a 42 de 2003, que ela alterou a Constituição, dizendo que cabia à Lei Complementar criar um tratamento diferenciado, favorecido para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, inclusive com relação aos tributos estaduais e municipais. E essa emenda constitucional, no seu parágrafo único do artigo 146, ela deu as premissas para esse regime simplificado tributário destinado às microempresas e empresas de pequeno porte. São coisas importantes, por exemplo, esse regime é opcional para o contribuinte, mas ele não é opcional para os fiscos. Então, a Receita Federal, Estado e Município não pode optar por participar do Simples Nacional. Isso está já obrigatório que todos participem do Simples Nacional. A questão de ser opcional é importante porque a empresa, auxiliada pelo seu profissional de contabilidade, empresas, serviços contábeis, elas podem avaliar se compensa ou não optar pelo Simples Nacional, fazer o seu planejamento tributário e decidir, então, se compensa estar no regime ou não. Tem outros regimes tributários que a empresa pode fazer parte. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado, que são os sublimites, apesar de nós termos o limite total do Simples Nacional, que vai mudar a partir de 2018, os Estados podem estabelecer condições diferenciadas para que a empresa possa recolher o ICMS ou o ISS no Simples Nacional. A emenda constitucional 42, ela determinou também que esse recolhimento no Simples Nacional vai ser unificado, então, é uma grande alteração, são todos os tributos do Simples Nacional recolhidos numa única guia, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, e não tem retenção, então, depois que a empresa paga o documento de arrecadação do Simples Nacional, esse valor, dois dias depois, ele vai automaticamente tanto para o Tesouro Nacional, com relação aos tributos federais, como vai para o Estado ou para o município, com relação ao ICMS ou ao ISS. E o último item que foi trazido por essa emenda constitucional diz o seguinte, que a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhados pelos entes federados e sendo adotado um cadastro único de contribuintes. Foi a senha para que, por meio do Simples Nacional, tanto a Receita, Secretaria de Fazenda dos Estados, Secretaria de Finanças dos Municípios, viessem a trabalhar de forma conjunta nesse controle do Simples Nacional, arrecadação, cobrança, cobrar as empresas, atuar efetivamente no Simples Nacional, fazer as fiscalizações, então, foi uma determinação constitucional para essa atuação conjunta dos fiscos no Simples Nacional. Com base na emenda constitucional, então, veio a Lei Complementar nº 123, de 2006, que criou o Simples Nacional, mas não fez só isso. Essa lei, ela cria todos os parâmetros para microempresa e empresa de pequeno porte. Ela define limites, critérios de enquadramento, ela traz tratamento diferenciado, não só tributário, em outras áreas também tem inúmeros capítulos, essa lei complementar. Por exemplo, na parte de abertura, alterações e baixas, a parte de legalização e funcionamento das empresas, ela trouxe mudanças significativas. Com relação a crédito, favorecido para micro e pequenas empresas, disposições favorecidas para exportar, associativismo, para elas se juntarem em sociedade de propósito específico, por exemplo. Preferência em compras governamentais, a microempresa, empresa de pequeno porte, ela tem preferência para vender, tanto para o governo federal, quanto para os estados e municípios, e isso é bastante importante, porque faz desenvolver essas micro e pequenas empresas, e cria, claro, o Simples Nacional, que é a parte tributária, que é o regime tributário simplificado para o Simples Nacional, que determina o compartilhamento do cadastro, arrecadação, fiscalização e cobrança, como já disse a própria Emenda Constitucional nº 42, de 2003. A administração do Simples Nacional, ela é feita de forma conjunta, não é uma administração feita exclusivamente pela Receita Federal. Nós temos um comitê gestor do Simples Nacional, criado pela Lei Complementar nº 123, que tem oito atores, oito dirigentes, que fazem parte, oito conselheiros, que fazem parte do comitê gestor do Simples Nacional. Quatro deles são da Receita Federal do Brasil, um deles é o próprio doutor Rachid, o secretário da Receita Federal do Brasil, o presidente do comitê gestor. Nós temos mais três participantes da Receita Federal, temos dois representantes dos estados, dois secretários de estado de fazenda, que representam os estados no comitê gestor do Simples Nacional, e temos dois representantes de municípios, um das capitais, indicado pela BRASF, que é a Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais, e um representante da Confederação Nacional dos Municípios. Esses oito, então, aprovam as resoluções do comitê gestor do Simples Nacional, que funciona como regulamento do Simples Nacional. Nós não temos aqui um decreto presidencial regulamentando o Simples Nacional, nós temos a Lei Complementar, e abaixo da Lei Complementar nós já temos as resoluções do comitê gestor do Simples Nacional, que regulamentam o Simples Nacional. E abaixo desse comitê gestor tem a Secretaria Executiva, onde nós trabalhamos, e onde nós operacionalizamos as decisões do comitê gestor do Simples Nacional. Atores do processo, é bastante importante entender quem faz o quê. O comitê gestor, como eu já disse, regulamenta o Simples Nacional e cria soluções de tecnologia, aplicativos, o próprio aplicativo de cálculo, que é o PGDAS-D, os contadores conhecem por esse nome, ele está disponível no portal do Simples Nacional. Então, essa parte de regulamentação e soluções de tecnologia, elas são efetuadas pelo comitê gestor do Simples Nacional e a sua Secretaria Executiva, os seus grupos técnicos. A Receita, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuam efetivamente junto ao contribuinte. Eles são atores operacionais. Então, eles autorizam a empresa a entrar no Simples Nacional, quer dizer, aprovam opção pelo Simples Nacional, excluem empresa do Simples Nacional, fazem exclusão por vários motivos, por débito, outras irregularidades que estão na Lei Complementar 123-2006, fiscalizam, cobram. Quer dizer, a parte operacional, aquela que atua junto ao contribuinte, são os fiscos que fazem e a Receita, os Estados, o DF e os Municípios. As consultas, elas são conduzidas pela Receita Federal, tem o processo normal de consulta, tem uma instituição normativa que regulamenta esse processo de consulta, exceto quando a consulta se refere especificamente ao ICMS ou ao ISS. Nesse caso, essa consulta deve ser dirigida ou ao Estado ou ao Município. Com relação à dívida ativa, a Lei Complementar trouxe o seguinte, a inscrição em dívida ativa, a execução judicial, é feita pela PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Até porque, segundo os congressistas da época, que fizeram a Lei Complementar 123, tem muitos municípios que não têm capacidade, não têm estrutura para promover essa inscrição em dívida ativa e a execução judicial. Mas aqueles que têm capacidade de fazer essa inscrição e têm interesse também em conduzir a dívida ativa e conduzir o processo judicial, nesse caso, se o Estado, o DF ou o Município decidir fazer o convênio com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para gerir a sua dívida ativa e gerir o seu processo judicial, esse Estado, o DF ou o Município, então vai passar a conduzir essa dívida ativa e conduzir a sua execução judicial do ICMS ou do ISS, se for o caso. Com isso, nós terminamos a parte 1, que eu falei sobre as noções básicas do Simples Nacional, que são bastante importantes, para que todos conheçam como o Simples Nacional funciona, quais são as premissas constitucionais, quem são os atores do processo e como atuar no Simples Nacional. Obrigado pela atenção. Legenda Adriana Zanotto